A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 6. E havia diante do trono um como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, quatro animais cheios de olhos por diante e por detrás. Quero falar no dia de hoje sobre o 4 no Apocalipse. Vamos hoje verificar 7 elementos 4 no Apocalipse. Nós temos aqui, e o Apocalipse é rico em numerologia e também no número 7. E nós vamos ter 7 elementos 4 no Apocalipse. Nós temos aqui, olha, 4 animais. E esses 4 animais, cujo é descrito para nós no verso 7, um primeiro é semelhante a um leão e o segundo animal semelhante a um bezerro. E o terceiro, rosto como homem e o quarto era semelhante a uma águia voando. Nós temos aqui o domínio de quatro reinos. Nós temos o reino dos animais terrenos, o leão, o touro, o reino dos animais que eram da montanha. Temos o homem, que é o reino do ser humano. E temos a águia, que engloba o reino dos céus. Portanto, temos esses 4 animais. No Apocalipse, capítulo 7, verso 1, nós vamos encontrar mais 3 elementos 4. Diz assim, depois das coisas vem 4 anjos. Olha aí, 4 animais, 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra. Então, aqui nós temos 4 animais, 4 anjos, nos 4 cantos da terra. Retendo os 4 ventos da terra. Então, olha quantos 4 nós temos aqui. 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos da terra. Que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, nós temos aqui, olha aí, 4 anjos, 4 cantos da terra. Não é que a terra é quadrada, mas se refere aos 4 pontos cardeais. Norte, sul, oriente e ocidente, conforme a Bíblia descreve. Então, nós temos, e temos 4 ventos. O vento norte, o vento sul, o vento ocidental e o vento oriental. São 4 ventos que aparecem na Bíblia. Portanto, nós temos 4 animais, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos que estão sobre a terra, o que sopra sobre a terra. Vamos para Apocalipse, capítulo 9, verso 13. E tocou o sexto anjo a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. 4 pontas do altar de ouro. Portanto, nós temos 4 animais, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos e temos também 4 pontas do altar. O altar era quadrado e nas suas pontas haviam chifres que eram colocados em 4 pontas do altar de ouro. E esse altar de ouro, ele era usado para queimar incenso diante de Deus. E aqui no Apocalipse, o incenso são as orações dos santos. Portanto, aí olha, o altar com as 4 pontas do altar. 4 animais, 4 anjos, 4 cantos da terra, 4 ventos, 4 pontas do altar. Vamos ao outro 4, no Apocalipse, capítulo 19. São 4 aleluia, 4 aleluia. Olha só, está no primeiro aleluia, está no Apocalipse 19, 1. E depois dessas coisas eu vi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia Aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Aqui, não só vemos 4 aleluia, vemos 4 coisas que pertencem ao nosso Deus. Salvação, glória, honra e poder. Salvação, glória, honra e poder, que também são 4 elementos, pertence ao Senhor nosso Deus. Então, primeiro aleluia, Apocalipse 19, 1. Vamos para o segundo aleluia, verso 3. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça sobre para todos sempre. Então, nós temos o primeiro aleluia, o segundo aleluia. Vamos ao verso 4. E os 24 anciões e os 4 animais. Aqui, novamente, prostraram-se a adorar a Deus, assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E no verso 6, o último aleluia. Esse é o terceiro aleluia do verso 4. No verso 6, e ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e com a voz de grandes trovões, que dizia, aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. O quarto aleluia, é porque o Senhor Deus reina. O primeiro aleluia, salvação e glória, honra e poder, quatro elementos, pertence ao Senhor nosso Deus. E vamos ao último, quatro elementos, que encontramos no Apocalipse, capítulo 4, verso 11. Onde Deus é louvado, no Apocalipse 19, 1, Deus é louvado pela salvação, glória, honra e poder. Agora, aqui no Apocalipse 4, 11, diz assim, Digno é Senhor. O que o Senhor é digno de receber? Quatro elementos. Vamos lá, de receber glória, toda glória pertence a Deus. Honra, toda honra pertence a Deus. Poder, todo poder pertence a Deus. Porque tu criaste todas as coisas, e pela tua vontade foram criadas. Os quatro louvores que é dado a Deus, aqui é a glória, a honra, o poder e a criação. Deus é o criador de toda a sua criação. Criação dos anjos, criação dos animais, criação dos ventos, criação da nossa vida. Portanto, nós encontramos aqui sete, quatro, se você procurar, claro que existem muito mais quatro no livro do Apocalipse. Se eu decidir falar de sete apenas, quatro animais, quatro anjos, quatro cantos da terra, quatro ventos, quatro pontas do altar, quatro aleluias e quatro louvores a Deus. A glória, a honra, o poder e a criação pertencem a Deus. Que Deus se abençoe nesse dia quatro. E acione no mês quatro. E no ano vinte e quatro. Que temos aqui vinte e quatro anciões, não é? E que Deus se abençoe em Cristo Jesus. E que você possa subscrever o nosso canal. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. E ao entrar no canal, clique na foto redonda. Irá aparecer um menu. Clique no playlist. E ali no playlist, você vai encontrar um total de seis mil duzentos e setenta vídeos para enriquecer o seu conhecimento bíblico. Se for na primeira pasta lá embaixo, comentar em Mateus. Vai subindo, Mateus, Marcos, Lucas, João, até o Apocalipse e depois de Gênesis e Amalaquias, toda a Bíblia comentada para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus se abençoe. Amém.